Música O Pinheiros Tô se sacando Prieldes levantou Vem o ataque pela defesa da Camila Voltou pra equipe do Minas ainda Largadinha Essa bola não cai Nayemi salvou a sequência com a Gataz Deu gali Olha o levantamento Vem o ataque do Pinheiros Nayemi Prieldes Com a bola da Pridaroite Não cai novamente Vai voltar pro lado do Minas Prieldes Vem Prieldes Que deu defesa A bola segue vivassa no jogo Impressionante Thalia passou Gataz Prieldes Vem a Penha Soltando o braço E não cai Paula Thalia passa Penha Prieldes Vem o ataque da Kiz E não cai de novo Nayemi Prieldes Prieldes Bola pra fora Rapaz Quantos segundos aí Pofão Impressionante Essa bola Que isso Agora o narrador Tem que tomar aqui Dois litros de água Pressionante Você viu só Que isso Gente Ô edição Corte esse lance Pra nós Vai virar Vai Viralizar Obviamente E agora No detalhe Vamos lá Essa bola É boa Ponto 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 Break Do Minas Ponto Tchau Ponto Ponto